Hoje, levamos pra sua casa o nosso especial Dijavânia. O Lucinho tá ali, ó, acomodado no camarote dele. Camarote. Com todos os discos de vinil, de onde ele vai escolher os sucessos que o Dijavân vai cantar aqui hoje. Ó, a gente abriu com Te Devoro, que foi um aquecimento, né? Foi um aquecimento, não faz parte do nosso set list. Muito bem. Te Devoro do disco Bicho Solto, né? Exatamente. Um disco muito dançante, um Dijavân, né, pop na espinha. Agora, Lúcio, eu queria que você mostrasse qual disco que a gente vai começar. A gente vai tirar uma música de qual disco? Bom, nós vamos começar tirando uma música de Lilás. Lilás, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Então, antes de seguir... Muito bem, adornado. Antes da gente falar com a Elisa e com a Lilia, que já estão aí no camarote pra falar sobre isso, eu quero que o telão revele qual música vai ser do disco Lilás. Exatamente. A música é título. A música é título. Exatamente. Agora, eu quero que vocês contem pra gente, então. Lilia, Elisa, o que essa música e essa época tem de importante pra vocês? Remetem ao quê? Oi, Dijavân. Querida, prazer. Quero agradecer a presença de todos, do público e de todos esses artistas que eu conheço tão bem, que eu vejo tanto em casa. É um prazer imenso que vocês tenham vindo aqui para fazer parte dessa festa. Muito obrigado. Prazer é nosso, nosso. Então, eu sou paulista e, chegando no Rio de Janeiro, eu tinha um Fiat 147, sabe? Sim. E eu lembro que eu saindo da Dutra, entrei na Avenida Brasil e começou amanhã, outro dia. E eu tinha acabado de assistir um show seu em São Paulo. E assisti, assim, na frente. E você jogou alguma coisa, acho que uma rosa, alguma coisa caiu em mim. E eu, uma pena que eu fui procurar, eu sei que está dentro de um livro, não sei qual, provavelmente um essa de Queiroz, alguma coisa, que eu guardei muito bem. E aquilo me remeteu, assim, primeiro, era uma esperança. Segundo que minha cor favorita ficou sendo lilás por um bom tempo. E tudo, tudo, sempre quando, até hoje, toda vez que eu venho para trabalhar, eu sempre, quando escuto uma música sua, seja ela qual for, eu falo, penso assim, eu sempre penso assim, que me deem uma ideia de que se hoje vai ser bom o dia ou não. Quando eu escuto uma música sua, eu sempre penso, hoje vai ser ótimo. Uau! Que bom, obrigado, Lila. Que bom. Muito obrigado. Quando o Djavan aparece no nosso dia, assim, do nada, realmente vai ser um bom dia, né? Vai ser um bom dia. Elisa, querida. Ó, Elisa, a gente já vou logo dando spoiler, hein? Quem mandou? Quem mandou? Eu estive com o Elisa agora, há poucos minutos atrás, e ela simplesmente me mostrou uma linda poesia em homenagem ao Djavan. E eu fiquei extremamente emocionado. Se você puder ler essas palavras aqui, eu acho que na frente do homem... Escreveu pra ele, Elisa. Escrevi pra ele. Que coisa linda. O nome do rio. Em suas águas conheço muita gente que quer se banhar. Pudera. O rio romântico que ele é deixa todo mato encantado. Faz flor que dava só no campo pensar em dar no cerrado. Faz pedra que só rolava na estrada cismar de viver nos seus lados. Faz criança rodear suas margens como se assim formasse uma tribo. Um só rio moreno, menino índio, com olhar e luar de nativo. Conheço gente que quer ir contigo. Conheço gente que em sua correnteza quente quer ser barco, viagem, canoa, semente. Muita gente se vê na sua palavra, no espelho da canção de sua fala. Muito coração quando canta o que este rio murmura. Sonha, delira, se encontra nas imagens daquelas figuras. O rio é bom como um amigo íntimo e misterioso. Como uma embarcação certa e sem pouso. Rio bem quentinho como um abraço num dia frio. Vindo de um amor guardado num agasalho azul de lã. Ah, o nome desse rio é Djavan. Maravilhosa! Maravilhosa! Obrigada! Poxa, mas assim... Muito obrigada. Fico feliz e também me sinto com uma oportunidade de te agradecer, porque foram as minhas primeiras pessoas que farejaram que havia algum valor na minha poesia. e tal. Você estava chorando? Não, né? Me julgando, né? Mas a Elisa é isso. A Elisa sempre escreveu para mim. Ela é assim. Ela tem uma poesia instigante, super inspiradora, e deixa a gente assim, sem saber o que dizer. Isso que você escreveu é lindo. Tudo que você escreveu para mim até hoje é lindo. Deus te conserve. Amém. Muito obrigada. Senhoras e senhores, muito bem. A primeira música do set list preparado para o nosso especial Djavan Yá, fazendo todo mundo gritar que quer ver o pôr do sol. Um sucesso que ocupou o topo das listas das músicas mais ouvidas do ano de 84, e como a gente viu aqui, marcou a vida de todos nós. Vamos nessa? Vamos. Senhoras e senhores, Djavan ao vivo no nosso caldeirão especial Lilás. Eu também já escrevi bastante para você, você sabe. Eu também já escrevi bastante para você, você sabe. Outro dia, lua sai, vento anguia Tração a nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar Ai, se libertou Tareou muito mais Se encandou pela cor lilás Pra pra dar luz do amor Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Que jeito pra ver e viajar No seu mar Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Que jeito pra ver e viajar No seu mar E viajar Yeah, yeah Amanhã Se encandou pela cor lilás Que jeito pra ver e viajar No seu mar Ele só precisa nascido Tareou muito mais Nem cantou pela cor de paz Pra dar a luz, pra dar a luz Eu quero ver o pôr do sol Um lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar, em raio Eu quero ver o pôr do sol Um lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar, em raio No seu mar, em raio Eu quero ver o pôr do sol Um lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar, em raio Se eu quero ver o pôr do sol Um lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar, em raio Tá louco! De Javão, vivo no Caldeirão! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Vem aqui, por favor, no centro do palco de Javão Gente, uma salva de palmas Não é todo dia Que a gente tem um showzinho private assim Javão Ó, antes da gente seguir Pra próxima música do nosso setlist Tem uma pessoa que não conseguiu Tá com a gente aqui hoje Mas ela fez questão De enviar um recado pra você Ó, ali ó Nossa amada Marrom Eu e o Javão Nos conhecemos cantando na noite E ele sempre foi muito craque Na divisão No modo de cantar Eu era fã Já desde lá de Javão E até hoje sou fã dele Por isso eu tenho o maior orgulho Em ter o conhecido Tiramizaz Porque essa criatura é maravilhosa Obrigado, Marrom! Conhecia Marrom, sabe como? Eu trabalhei em duas boates no Rio de Janeiro Quando cheguei de Maceió Trabalhei na No.1 E no 706 E eu conheci a Marrom No No.1 Cantando em francês Tocando trompete E cantando em português, evidentemente Eu fiquei apaixonado por ela Porque era uma criatura doce Maravilhosa É até hoje, né? Maravilhosa Cinturinha dessa grossura Era um bibelô, Marrom Era uma coisa linda Ela continua linda Mas a minha memória Desse tempo Me dá uma emoção muito grande Porque eu estava num momento De muita fragilidade Ela talvez também Porque a gente estava começando ali E a gente meio que se apoiou Um no outro Foi bonito isso E desde aí Passei a amá-la profundamente Amo até hoje Quero que Deus dê para ela Muita saúde e muita música Que lindo Sabe que eu gosto muito Das histórias de Havan Porque a gente tem A visão de grandes ícones Da música brasileira Que parece que sempre tiveram sucesso Sempre foram ícones Mas ouvir você falar De quando você chegou no Rio E você estava numa posição De fragilidade ali De medo pela sua carreira É uma coisa muito rica de ouvir Nessa época Quando você estava aqui Teve algum momento Que te marcou Que você respirou Pela primeira vez E falou Opa Acho que vai dar certo Dois momentos Que foram assim Marcantes na minha vida O primeiro Foi um momento difícil E o segundo Foi um alento O primeiro momento É que Quando eu cheguei No Rio de Janeiro Que eu fui ouvido Por dois produtores Na som livre Eu estava ansiosíssimo Para ser aceito Para ser absorvido Em alguma gravadora Era o meu sonho E na som livre Um produtor Disse que a minha música Era estranha Era complicada E que eu Precisava mudar Precisava fazer alguma coisa Para mudar O outro disse Não, não mude nada A sua música Tem que continuar assim Esse é o seu trunfo Dizem que é difícil Pode ser Mas é isso Que você tem que fazer Isso foi uma coisa Muito boa para mim E aí o João Araújo Que era o diretor Da som livre Pai do Cazuza Ele me ouviu E disse A sua música Talvez não esteja pronta Mas você é um bom cantor Vou usá-lo Como intérprete De outros autores Nas músicas de novela Aí eu gravei A mais marcante da época Foi Alegre Menina Música do Doricaíme E letra do Jorge Amado Foi quando eu conheci Inclusive o Jorge Amado O segundo Foi muito importante também O próprio João Araújo Sei lá Um ano depois Que eu já estava Na som livre Dois anos Ele disse Djavan Faz uma música Que vai acontecer Um festival Em São Paulo Chamado Abertura E eu quero escrever A sua música lá Aí eu fiz Fato Consumado E Fato Consumado Acabou tirando Em primeiro Em segundo lugar Do festival Pouco que proporcionou Inclusive a gravação Do meu primeiro disco A voz, o violão A música do Djavan Que tem Fato Consumado E Flor de Lis Como os destaques Os destaques do disco Lúcio Mauro Qual o disco Que você separou agora? Pois é A gente está falando Disso De contemporaneidade De falar Para o seu tempo Lilás Já foi isso Um cara que sai De um disco Como o Luz Com todo aquele sucesso E aí vem Com teclados Com música pop E aí Revoluciona também A música pop brasileira A gente dá um pequeno salto E vem também Para um outro marco Muito pop Na vida De Djavan Que é Coisa de Acender Muito bom Um disco De um momento Muito especial Da minha vida Porque o nosso Flamengo Foi campeão Brasileiro Depois de muito tempo Nesse momento aqui Né? Estamos falando de 92 92 E aqui tem Boa Noite Que é uma canção Onde ele diz Ainda bem que eu sou Flamengo Então Antes de você Dar spoiler Ele não se aguenta De olho no telão Para a gente ver Então qual que é A música Que foi selecionada Desse disco maravilhoso Vai ser a segunda música Do nosso set list C Agora Lúcio Mauro Falou uma coisa importante 92 Você Estava marcando Um golaço Com essa música Uma das mais executadas E mais queridas Da sua carreira E o Flamengo Seu Flamengo Do coração Estava ganhando Campeonato Brasileiro Juntou muita coisa boa Nessa época Memórias boas Não E essa música Foi uma surpresa Incrível Jamais imaginei Que ela fosse ter Essa Essa Aceitação tão grande E o meu Flamengo No coração A vida inteira Até hoje eu sofro Até hoje eu grito Até hoje eu fico alegre Eu fico feliz Nesse dia você gritou De alegria Olha o que a gente Separou aqui Para você matar a saudade Grande Djavan Quanto tempo amigo Prazer muito grande Estar participando Do programa E nessas homenagens Para você Você sabe que Essa música Você deve ter Composto ela Quando estava Apaixonado Porque o Si Tem sempre a dúvida Mas essa dúvida A gente não teve Lá nas finais Do campeonato brasileiro De 92 Quando a gente foi campeão Grande abraço Grande beijo Saudações rubro-negras Grande Júnior Grande Júnior Grande craque Meu amigo Um grande abraço Pra você E obrigado Vamos nessa então Vamos De si Daqui você não sai Não Hoje daqui você não sai Senhoras e senhores Com muito orgulho Ao vivo no Caldeirão Djavan Cantando Se Você disse que não sabe Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Já vi do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só diz esse ou não Mas você adora o sim Direito Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabrece Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me presta Dragão 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 Aprender Já podem sembrar O que você disse Se dá ou não Oh, bebê Você disse que não sabe Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só diz esse ou não Pode ser Você adora o sim Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabrece Que eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta O dragão Dragão Mas basta aprender Já podem sembrar O que você disse O que você disse Se dá ou não Eu quero ouvir muito mais Eu quero ouvir muito mais Senhoras e senhores Senhoras e senhores A música de 1982 Que incluiu dois novos verbos No dicionário da língua portuguesa Vamos todos juntos Caetaniá E Javaniá Ao som de Sina Ao vivo no Caldeirão Aplausos 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 Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Já, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a dovor da natureza Tudo mais, pura beleza Já, a luz do grande prazer É irremediável, leão Quando o grito do prazer A soltar o ar, ele é o mar O lua, estrela, no mar E o sol, que sai Virar a fúria, desenfim Virar rápida, sonho Até gerar o som Como querer, vai tanear O que há de bom O lua, estrela, no mar E o sol, que sai Um dia, a fúria, desenfim Virar rápida, sonho Até gerar o som Como querer, vai tanear O que há de bom Pai, mãe Ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina J'ai, focarei esse o nome Pra poder falar de amor Minha princesa A dovor da natureza Tudo mais, pura beleza Já, a luz do grande prazer É irremediável, leão Quando o grito do prazer A soltar o ar, é bem bom O luar, estrela, do ar, o sol e o dom Que sabe um dia, a fúria é esse como Virá, lápida, o sonho até gerar o som Como querer, caetanear, lugar de bom O luar, estrela, do mar, o sol e o dom Que sabe um dia, a fúria é esse como Virá, lápida, o sonho até gerar o som Como querer, caetanear, lugar de bom Ué, tuu, 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 yeah, tuu, do mu Sabare da bar, yeah, 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 yeah Sabará do que, sabará do que, sabare da bar Música Obrigado! 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 Tá louco! Uau, que coisa boa! Sentimento bom! Que dia especial que a gente tá vivendo aqui hoje, senhoras e senhores! E que bom poder dividir isso com todos vocês! E com você que tá em casa também! Ó... Eu não sei nem pra onde a gente vai! Lilia Cabral! Alexandre Borges! Eu não sei o que fazer, gente! É tanta música! Mas, como eu te falei, tirei esse peso, essa incumbência de mim! Lúcio Mauro, eu vi que você não pegou nenhum disco novo, não! Aconteceu o seguinte, Mionzeira! Eu avisei! É um disco histórico! Né? É um disco que se a gente tocasse ele inteiro aqui, a gente saberia cantar esse disco inteiro! Bem que a gente falou que ia ser difícil escolher uma só desse disco! É muito difícil! E como o Di já falou, né? Esse disco ainda tem essa cereja dourada, que é a participação de Steve Wonder! Steve Wonder, ele é uma referência da música mundial! Queria até... Já entendi, Lúcio! Já entendi! Já vou até chamar a música do 7 list já! Você tá imaginando o que eu tô querendo, né? Porque o Lúcio fica nervoso! Ele tá tenso ali! Então, por favor, Jeninho, abre pra gente a música número 4 do nosso 7 list! Tinha que ser! Um feat de Steve Wonder! Ainda mais nessa época! Steve Wonder era, nessa época, considerado talvez um dos maiores artistas do mundo! Do mundo! De todos os tempos! De todos os tempos! Ele falava A, todo mundo... É A! Falava B, todo mundo... É B! Todo mundo seguia de uma forma, assim, muito impressionante! O que que significa ele participar do disco do Djavan? Eu acho que, com certeza, assim, uma das grandes coroas, né? Das joias mais valiosas e preciosas que se pode ter é você ter a oportunidade, né? De ter no seu disco um artista que é referência pro mundo inteiro e pra tantas gerações diferentes! E vou me permitir aqui também, porque eu gosto dessas fofoquinhas, de saber um pouco desse encontro, Dija! Porque você recebe um super ídolo, né? E, naquela hora, por mais que a gente ache, caramba, essa música vai ser bonita, a gente nunca imagina que vai acontecer um furacão como aconteceu com o Samurai! Teve tempo de trocar essa figurinha com o Steve Wonder, dele mostrar coisas? Como foi isso esse encontro? Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Ronnie Foster, que era o meu produtor desse disco, o Ronnie já tinha trabalhado com o Steve Wonder. A gente tava com o disco quase pronto, e aí o Ronnie falou, Dija, você gostaria que o Steve Wonder participasse do disco? Maravilhosa pergunta! Eu falei, óbvio, claro, mas isso é possível? Aí ele disse, olha, eu mostrei o alumbramento e o seduzir pro Steve Wonder, eu dei os discos pra ele, depois ele me retornou dizendo que é amor e tal, vou falar com ele. Eu digo, tá bom. Aí ele perguntou, mas você tem uma música pra ele tocar, pra ele cantar, tocar, não sei? Eu disse, não, não tenho. Então, como é que faz? Eu faço hoje, eu faço de noite, mais tarde, vou pro hotel e faço. Eu ia falar, perdeu tantas, né? Imagina, você vai jogar isso fora. Aí ele falou que o Steve Wonder, ah, o Steve Wonder topou na hora. Eu fui pro hotel e compus Samurai, deixando, deixando... Gente, eu não estou desmoralizando a composição. Desculpa eu rir. Não é fácil assim, como eu estou dizendo aqui. Desculpa eu rir, mas é que se eu passar um ano a partir de hoje, eu não vou conseguir chegar nem na primeira estrofe de alguma coisa assim. Então, mas eu estou meio que desmoralizando, mas não é essa a intenção. É porque foi assim que aconteceu. Eu fui pro hotel e compus a canção. Fiquei na dúvida, mas o que é que ele vai fazer? Bom, ele toca, né? Porque ele não vai cantar em português. Ele toca a canção, toca com a harmônica dele. Aí eu fiz o Samurai deixando esses espaços pra ele colocar a harmônica. E olha, o encontro foi incrível. Que legal. O Steve Wonder, ele demorou pra chegar. A gente ficou fazendo piadinha e tal no estúdio. Ele demorou pra chegar. Quando ele chegou no Rolls Royce marrom belíssimo, meu Deus do céu. Aí ele... Quando ele ia descendo do carro, o telefone toca no Rolls Royce. Na época não tinha celular, não tinha nada disso. Caramba! Aí ele voltou pra atender o telefone. Depois ele entrou. A gente se falou. Então ele falou, tem um piano aqui? Evidentemente que tinha. Levaram ele até o piano. Ele começou a tocar Yvon Burling, Gershwin, Cole Porter. Assim, os clássicos. Ele tava querendo tocar. Aí depois ele falou, ah, eu compus uma música essa semana. Vocês querem ouvir? Sim. Overjoy! Uau! Foi incrível. Aí depois ele disse, posso ouvir o disco? Aí a gente tocou o disco pra ele, o que tava pronto, né? Que era quase tudo. Depois ele disse, e a música que eu vou tocar? Aí mostrando o samurai. Ele ouviu com atenção. Aí disse, pediu a harmônica dele pra um rapaz que tava com ele. Se encaminhou ao microfone. Tocamos duas ou três vezes. Na quarta vez ele já destruiu tudo. Uau! Que demais! O Djavan falou, é, eu também estive. Fiz essa música ontem. Vê aí. O que que você... Exatamente. Encontro de gênios, Lucio Mauro. Lindo. É isso. É, e quando você fala que foi rapidinho ali no hotel e compôs rapidinho, samurai só mostra a sua genialidade. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Não, mas é isso que eu quero dizer. Entendeu? Isso aconteceu dessa maneira porque eu não tinha outra alternativa. Ou eu tinha uma música ou eu tinha uma música. Porque senão o cara, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Deve perder essa oportunidade. Só receba, porque eu tô te dando isso mesmo. Receba, porque é muito carinho mesmo. Eu chamo você de gênio o dia inteiro, a tarde inteira. Obrigado. Senhoras e senhores, um dos, poxa, maiores hits, né? De todos os tempos, né? Concordam comigo? Sim! Vamos ouvir aqui a parceria de Javan, Steve Wonder, ao vivo no Caldeirão. Que honra, que sábado especial, senhoras e senhores. Samurai! Tchila, tchilá, 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 títá, du, tu, tchu e tu, tu, tchu e tu, tchu e tu, tchu, tchu e tu, tchu e tu... Yeah! Ai, quanto querer, Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, Faz que me mata E se não mata, fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando me quer Traz uma placa E me afaga a pele Mulher Crescer em lua Pra iluminar as trevas Contas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para sempre ser visão Do samurai Mas eu tô tão feliz De levar por trás Ai, quanto querer Cabe em meu coração Me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Ai, quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Vem, vem Crescer em lua Vai, 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 vai Eu que lutar Contra o poder do amor Contra o poder do amor Crescer em lua Mas eu tô tão feliz Digo o amor atrás Tchurururu Tchururu 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 Você Oh, yeah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que beleza, que beleza Coisa linda Leona, eu vi que você também estava emocionadíssima É muito amor, né? Muito amor que ele traz Que ele tem Eu, bom, já namorei muito ao som do Djavan E essas palavras... Quem nunca, né? Quem nunca, né? O jeito que ele dança, inclusive, né? Mas tem uma coisa que parece muito íntimo Soa imediatamente muito íntimo E de uma sofisticação A música, ao mesmo tempo, totalmente simples Eu acho que daqui a, sei lá, mil anos Se falarem assim Vamos falar o que é a música brasileira Com certeza, o Djavan vai estar tocando Porque é eterno Obrigado, Leona Muito obrigado Um momento muito especial A gente está aqui nesse show do Djavan Aqui no Caldeirão E você resumiu muitíssimo bem Muitíssimo bem, demais, meu amor Demais, todos vocês Lúcio, vamos seguir com o nosso set list Vamos embora Qual disco você vai pegar agora? Ai, meu Deus Agora está brabo porque é só coisa que dá nó no coração Para que ano a gente vai? Agora nós vamos para o ano de 89 Porque Djavan tem uma relação também íntima Com a dramaturgia Afinal de contas, a música de Djavan Embalou grandes personagens Né? Calma Calma Lúcio emocionado que nem eu Já estou me derramando já Mas calma que nós temos a sequência do nosso set list Vamos lá Mas ele já deu a dica Já deu a dica, né? Mas essa não podia faltar, Djavan Não tem como Não tem como fazer um set list Sem ter a música número 5 No telão Clássico dos clássicos A gente estava falando sobre músicas lindas Vamos falar sobre uma música linda Linda demais E no início do nosso especial A gente comentou sobre as fitas cassete perdidas por aí E essa música tem uma história muito específica Né? Porque, na verdade, ela ficou também um tempo perdida Não foi isso? Sim É porque tudo que eu componho Quando eu estou compondo Eu nunca... Às vezes eu estou compondo uma canção Desinteresso por alguma razão Mas não jogo fora Deixo ali, né? Jogo num canto Aí eu estava nos Estados Unidos Fazendo um trabalho Aí a Flávia, minha filha mais velha Me ligou e disse Pai Eu estava aqui Mexendo nas suas fitas Achei um pedaço de música Como é que você joga isso fora? Aí eu falei Mas o... Porque ela considerava isso Aquilo que está ali É para jogar fora Eu disse Mas do que se trata? Eu não sei Você vai botar para o seu ver Botou no telefone Eu falei Realmente é bonito Aí... Imagina se a gente tivesse jogado fora A gente nem brinca Eu só fico maluco Isso foi cinco anos depois Eu fico maluco com as músicas que sumiram Cinco anos depois que eu tinha feito aquele pedaço Eu não consigo soltar as músicas que sumiram As quarenta e tanto lá Imagina o que não tinha ali Estou preocupado Eu estou até hoje A gente tem que fazer um mutirão Vamos unir a internet A gente tem que achar essas músicas De Javan e Esperança Esse episódio com a Flávia Fazia cinco anos que eu tinha feito aquele pedaço Jogado lá no... Naquele lixo nosso Aí eu disse É mesmo Quando eu voltar para o Brasil Eu vou terminar Aí... Fiquei ouvindo aquilo Estava com a letra Monstro Ainda cantada em espanhol Que eu fiz só para conduzir a melodia Aí eu terminei a música E virou isso Virou esse clássico incrível Coisa mais linda E que se potencializou De uma forma Impressionantemente forte Quando fez parte da trilha sonora De uma das novelas Mais bem sucedidas Que a gente já teve aqui na Globo Que foi Top Model E aí foi um encontro De força Absurdo A gente vai separar um trecho aqui Para lembrar De como era a novela Top Model Por favor E o país parado em frente à TV Assistindo Malu Mader Talma Turco Ferreira Dá um quentinho no coração, né? Esse combo foi tão forte Tão poderoso Que teve uma pessoa Que quis mandar um recado também Falando sobre isso Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto Da paixão Dava pra ver O tempo ruir Mas a verdade é que o tempo Não ruiu, Djavan E nós continuamos aqui E eu tocarei teu nome Pra poder falar de amor Meu príncipe Nosso príncipe Djavan Eu me lembro da primeira vez Que eu escutei Oceano Roberto Talma Nosso amigo Diretor de Top Model Chegou com Walkman Colocou o fone no meu ouvido Escuta tua música Ele falou E eu comecei a chorar E não só eu Como o Brasil inteiro Chorou Sorriu Se inspirou Com essa música Nós te chamamos de Djavan Valeu Talmaturgo Um beijo Obrigado Tata Um beijo pra você Saúde Você tem muita música Você acha que ela ganha significados Diferentes Quando ela vai pra uma trilha de novela Abrange muitíssimo mais Alcança um público inimaginável E é uma delícia Você servir de trilha Pra situações Pra cenas maravilhosas E tudo Eu sempre gostei muito De participar das novelas E sem contar Que ela deu um upgrade Incrível na minha carreira Isso é inegável Bom, senhoras e senhores Sem mais delongas Né? Vamos? Todo mundo de pé Porque vai ser um momento Muito, muito bonito Que a gente vai mergulhar de cabeça Nesse sucesso dos anos 90 Trilha inesquecível Da novela Top Model E uma das músicas mais tocadas Na carreira do Djavan E vai ser só na voz e no violão Que é pra bater lá dentro Lá dentro e ecoar Segura, Fefe Segura o coração, senhoras e senhores Djavan Ao vivo no Caldeirão Assim Que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruir Cadê você? Que solidão E esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vai crescer Que vai crescer Sem você chegar E eu doido Longe de ti Tudo parou E tudo parou De tudo que há na terra E tudo parou Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz Vou 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 ser Assim comigo Para ver Para ver Para ver Solidão E Enfim De tudo que há Na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe De ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Vá Amar é um deserto Em seus demores Vem 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 Se for Por Você Vem 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 Atrapalhar no caminho É muita música Muito sucesso Sem contar que vou voltar pra casa e vou ter que repercutir toda a internet reclamando comigo que faltou aquela, faltou essa, faltou aquela Exatamente Olha, Lúcio Voltando Não tem como sair desse disco, né? Luz Tem uma canção aqui muito especial e que também diz respeito, que eu queria falar aqui, sobre o universo feminino porque, Djavan, a gente já sabe da sua relação com sua mãe que cantava pra você A gente sabe da sua relação com as cantoras, as cantoras nacionais, as cantoras internacionais do jazz, como Ella Fitzgerald, como tudo isso reverbera na sua voz E, cara, grandes cantoras brasileiras nos fizeram conhecer canções de Djavan, como Maria Betânia, como Gal Costa e também como nossa saudosa Cássia Ehler Então, isso mostra como o Djavan, ele é referência desde da MPB ao rock Qualquer cantora que se preze tem o desejo de gravar uma canção de Djavan, não é verdade? É, e agora a gente vai olhar pro telão pra entender pra onde você tá indo, qual música você escolheu desse disco A música número 6 do nosso setlist Djavan Década de 80 Você dominou o país Foi parar... O seu nome foi parar na boca de todos os brasileiros E o nome de Djavan começou a ser falado, né? De onde veio a inspiração pro seu nome? Minha mãe me disse Disse a todos que ela pôde Que, quando ela tava grávida de mim, sonhou com um navio E... Estava escrito no navio, Djavan Então, eu acho que eu sou um navio, na verdade Antes de qualquer coisa E um sonho de sua mãe, que é a coisa mais linda isso Exatamente Aí, eu tô com um dado aqui Que, além de você Existem 2.115 Javans em todo o Brasil Segundo o IBGE Com você, 2116 E, adivinha Adivinha O boom de nascimento dos novos Javans Foi exatamente no início dos anos 80 Tem algum Djavan aqui na plateia? Levanta a mão aqui pra mim Você Você, seu nome é Djavan? Eu não acredito Eu não acredito Olha só Olha aí Sensacional Djavan Prazer Prazer, Djavan Marcos Mion Seu nome é Djavan Djavan o que? Djavan da Silva Dutra É mesmo? Isso Você tá brincando ou é verdade? Não, verdade, absoluta Bota o RG dele no telão então Vamos tirar essa dúvida Tá lá Djavan da Silva Dutra Djavan da Silva Dutra Você tem quantos anos? Tá aqui Pra comprovar também, né? Aí, tá na mão mesmo Você precisa botar um plastiquinho aí, rapaz Mas a habilitação A habilitação resolve, né? A habilitação tá mais nova Esse aí tá... Tá triste esse aí, tá cansado Mas o rosto tá de novo Você é muito simpático Você tem quantos anos? Tenho 39 anos Ah, aí Tô falando? Seu nome tem a ver Com aquele Djavan que tem ali? Porque é o seguinte, meu pai Quando eu soube que minha mãe estava grávida Ele tinha uma... Uma meta é a seguinte Djavan ou John Lennon? Seu pai não quer que eu ouve música É... Não, fanzaço de música Meu pai, assim... Meu pai não sabe tocar Não sabe cantar Mas, desde o início Da minha... Essas eram as opções que tinham de nome Exatamente Djavan ou John Lennon? Exatamente E nessa briga toda Desde casa Minha mãe e esse John Lennon Quem é John Lennon? Interior da Bahia Djavan eu sei Agora é John Lennon Lógico, interior da Bahia Eu nasci lá em Vitória da Conquista Na Bahia E o que que acontece? Resolvido Vamos ficar com o Djavan Esse moreno bonito Cabelos diferentes E tudo mais E meu pai ele sempre fala Pra Djavan só falta o cabelo Só faltou o cabelo enroladinho Ainda bem que seu pai e sua mãe Não resolveram chegar no meio termo E fazer Djavan Lennon, né? Não era difícil de acontecer Mas optou por Djavan E é um nome que eu trago na minha vida Que honra Uma grande honra Uma grande honra E você já tinha visto Djavan cantando? Djavan esteve no Festival de Inverno Lá em Vitória da Conquista Eu fui no show E falei assim Quem sabe um dia Eu vou poder ter a oportunidade De conhecer Djavan Poder estar no ambiente com ele Porque lá no show não pôde Lá no Festival de Inverno E hoje eu estou aqui Deus quis Costurou o destino Esse aqui é a inspiração do seu nome, cara Vem aqui Vem aqui Apertar a mão do Djavan Uma honra oficialmente conhecer Meu pai Meu pai não pôde estar aqui Queria muito E pediu pra que ele desse um abraço Ó, Djavan, 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 Djavan Prazer enorme Obrigado por se chamar de Djavan Não, uma honra toda minha Que é isso E você inspira Totalmente Quando me perguntaram o que quer dizer o nome de Djavan Vem aqui, fica aqui o pessoal de casa O que quer dizer o nome de Djavan Eu falo assim Djavan, pra mim, remete à família Porque desde o início Desde de novinho Eu via meu pai chegando da feira Com as fitas cassetes Com o disco de Djavan E eu escutando Djavan, John Lennon Ruliglécias E tudo mais E na infância e tudo mais Quando eu lembro de você Eu lembro de trabalho Porque quando você fala das canções De forma muito comum pra ele Porque ele sempre falou assim Pra mim é um trabalho realmente É a necessidade de poder compor Mas você tem uma inspiração Que nos inspira a todos nós E nos faz estar aqui Que coisa bonita Não só o nome, mas a inspiração na pessoa Aí juntou tudo de bom Tudo de bom Ó, agora é o seguinte Eu vou te colocar No camarote do Lúcio Mauro Filho Pra assistir essa próxima música Uma honra Do lado de Lúcio Bom demais Vamos lá Djavan Você é muito simpático Desenvolta Fala bem pra caramba Lúcio Mauro, recebe aí Djavan O nome é assim né Trouxe comunicação Um cara vibrante Positivo Bonito É assim como Djavan Chegou a hora de ouvir a música Assim, que virou trilha sonora De casamentos em todo o país É ou não é? Desde que foi lançada em 82 Ao vivo no Caldeirão Pétala 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 Que nem riqueza asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Ó meu amor Viver É todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O amor invadir E fim O amor não cabe em si Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O ser amor O amor invadir E fim O amor não cabe em si O amor não cabe em si Meu Deus O amor não cabe em si 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 Maria Bethânia é uma das maiores intérpretes da nossa MPB. De onde veio a inspiração para compor a Alibi para ela? Rapaz, essa música foi uma das primeiras, né? Desde o início, foi bem no início. A Bethânia é um pássaro nobre, uma voz quente, musicalíssima. Uma mulher amorosa. Eu amo a Bethânia. E, para mim, a Bethânia desempenhou um papel muito importante na minha vida. Porque, no início, as pessoas tinham dificuldade de associar a minha música ao meu nome. Primeiro, o meu nome era uma coisa estranha, difícil de se pronunciar. Ou seja, eu sou todo errado. Até parece. E a Bethânia, quando ela gravou o Alibi, ela trouxe o meu nome para a luz. E foi uma gravação linda, emocionante. Até hoje, você escuta e se emociona, porque ela tem esse poder. A Bethânia tem uma voz linda. E uma presença, a presença da voz da Bethânia é uma coisa que emociona muito. Que é uma marca indelével. Está ali tudo, né? Eu amo a Bethânia. Que lindo, que lindo. Valéria do céu. Se tem alguém que está chorando mais que eu, você, pelo amor de Deus. Haja coração, né? Aguento, gente. Estou aqui. Respira, respira que eu vou falar com a Fê. Eu volto aqui para você. Fêzinha, o que representa esse momento? Cara, o dia foi... Era meu crush. Ele sabe disso. Eu mandava recados para a mulher dele, falando assim, eu que ia casar com ele, eu que tinha que casar com ele. E aí, um dia, ela me mandou um recado de volta, que era assim, Fernandinha, em casa. Ele não canta assim, toda hora. Eu imaginava ele em casa, cantando e tal. Ela falou, calma, não é bem assim. Aí, eu falei, tá bom. Então, casei com o Raoni. Ele sabe disso, que ele era meu crush. Eu tinha fotos do Djavan, pela sala, pela casa. Crush do Brasil, Diogo. E aí? Uma honra estar aqui nesse dia tão especial. Eu cresci ouvindo o Djavan, meus pais também. Sempre, sempre colocaram o Djavan para eu ouvir em casa, nas festas da família. E eu cresci achando que minha avó era madrinha do Djavan. Porque minha avó é do Nordeste, né? Minha avó faleceu já tem muitos anos. E minha avó dizia que tinha um afiliado que se chamava Djavan. E que ela perdeu o contato quando ela veio para o Rio de Janeiro. E eu cresci ouvindo minha avó dizendo isso. E eu sempre olhei para o Djavan, além de ser uma referência como artista, para mim, né? Eu sempre olhei ele como alguém da minha família. Prazer, Djavan. Prazer, querida. Maravilhosa história. Eu sabia que a gente era primo, agora que... Agora tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Maravilhosa. Júlia, a gente ouviu a história da Lília, da sua mãe. Agora eu quero saber se ela passou para você esse amor, esse respeito pelo Djavan. Ai, todo, todo o amor ela passou para mim em dobro. Eu sou muito sua fã. Acho que a minha vida inteira eu fiquei ouvindo as músicas e ele traduzia todos os sentimentos, assim. Eu tenho muitas recordações. Eu no carro com a minha mãe. Porque eu acho que isso, assim, o Djavan, ele é esse artista que contempla gerações. Então eu tinha o privilégio de estar no carro com a minha mãe, cantando todas as músicas. E, poxa, que privilégio a gente ter você como artista brasileiro no nosso país e nas nossas vidas. Que delícia, que delícia. Obrigado, muito obrigado. Tati, você já nem se aguentou, foi correndo lá dar um abraço. Eu fui. Eu fui, porque para mim é muito emocionante, assim, estar aqui de frente para o Djavan, porque... A gente... Eu sou uma menina, eu fui uma menina, sou uma mulher negra. Foi uma menina negra. E tinha muito poucas referências de tanta luz, de tanta representatividade, de tanta admiração que fizesse a gente ter orgulho de quem a gente é num país, num mundo, que nega tanto a gente, que faz a gente ficar tão invisível. E o Djavan é um artista que faz assim... Ele faz a gente, muito particularmente a gente, se sentir visível e possível. Então, quando eu comecei a conhecer as músicas do Djavan, eu entendi que viver não era o suficiente, sabe? E que eu podia ser mais. Então, obrigada por ter, de uma maneira indireta, me ajudado a trilhar os meus caminhos, acreditar que era possível. isso que eu falei no seu ouvido, obrigada por fazer eu acreditar que é possível. Obrigado. Muito obrigado. Xande, meu parceiro. Talvez eu sou uma das pessoas que mais mexeram na gaveta do Djavan. O Djavan falou sobre dificuldade. A dificuldade faz parte da vida do ser humano, principalmente a gente que é da música. Teve um período, eu fiz parte de um grupo, algumas pessoas sabem o nome, Grupo Revelação, e teve um momento em que eu só tinha um cavaquinho. E, quando eu arrebentava a corda, eu precisava fazer alguma coisa até que aquela corda fosse recuperada e eu pudesse continuar o evento. Então, eu me lembrava do Djavan. E aí comecei a cantar Djavan, comecei a cantar Djavan. Então, todo disco de Revelação que saía tinha que ter uma canção dele. Eu ficava com muito medo de estar sendo um intrujão. Então, hoje eu estou cantando Caetano, mas eu já cantei muito Djavan. Mas eu quero agradecer a vocês por me proporcionar esse momento e poder reverenciar esse grande artista que tanto me influencia, influencia toda a minha família. Muito obrigado por ser esse, gente. Deixa eu agradecer. Beleza, Xande. Muito obrigado a você também. Você fez um disco lindo, está trilhando uma carreira maravilhosa. Te desejo muito sucesso. Dira está com o Luchinho. Estou aqui com a Dira. O Djavan é o cronista também das nossas vidas. Tem várias frases nas canções de Djavan que a gente traz aqui. Eu agora, mesmo olhando para o Mion, posso dizer Uma grande amizade é assim Dois homens apaixonados Porque nós somos apaixonados um pelo outro e por esse trabalho lindo que a gente tem o prazer de fazer. E com o Dira também foi a mesma coisa. Eu estou aqui com uma artista paraense e eu também tenho sangue paraense. E açaí é um hino. Conta a importância de um artista cantar açaí para o brasileiro todo saber dessa fruta. É importante lembrar que, nessa época, o açaí não era tão popular no Brasil e no mundo como é hoje. Então, o Djavan vem com essa letra, que é hoje uma das letras que mais perguntam para você sobre a letra da música açaí. E eu lembro que esse Açaí e Guardiãs, um de besouro, um ímã, branca e a tês da manhã. Se você senta numa mesa e começa um papo falando dessa música, você vai até quatro horas da manhã, porque é a riqueza subliminar da sua poesia. Você não só ensinou a gente a cantar, a amar a poesia, mas como aprender português também, através da sua música. E suas músicas já eram muito usadas. Eu lembro de aulas de literatura que eram a gente falar sobre a sua música. E falar sobre a sua música é visitar lugares de nós mesmos que a gente não conhece. Então, você é para lá de especial, Djavan, você é realmente uma paixão nacional. Exato. Obrigado. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os artistas que vieram prestigiar a nossa tarde especial. Lucinho, eu sei que se depender de você, a conversa vai embora. A gente derruba a novela das seis, derruba a programação e a gente segue o especial, mas a gente precisa saber qual é o próximo disco. Bom, então agora, fazendo depois dessa cronologia aí que a gente veio, Dira pode sentar ali no seu lugar maravilhosa. Morena de doidecê. Um salva de palmas para a Dira Paz. É carga para mais de dez, essa morena de doidecê. Viu? Estamos aqui com o mais novo filho de Djavan. Que é lindo. Olha essa capa. Agora sim. Olha a capa. Parece um xamã, parece um sacerdote. E é um disco cheio de sucessos, músicas incríveis e reconhecimento. Antes da gente colocar no telão ali a música sete, que pelo amor de Deus vai terminar o nosso set list, eu não tinha percebido isso. Calma, não vamos sofrer com antecipação, gente. Calma, vamos aproveitar cada passo. Antes da gente revelar qual a música, esse álbum está concorrendo ao Grammy Latino. e ele teve um processo de composição diferente. Porque ele foi composto durante a pandemia. Acho que todos os músicos que passaram pela pandemia e buscaram trabalhar, foi um processo diferente. Como é que foi para você? Olha, assim, esse disco brotou de uma maneira distinta e mais fácil. Curiosamente, mais fácil. Eu estava em São Miguel dos Milagres, quando eu tenho casa lá em Alagoas, na pandemia, e aquele lugar realmente me inspirou muito. E também a pandemia, porque eu não tinha o que fazer, eu estava ilhado em mim mesmo. Então, eu queria realmente fazer alguma coisa. Mas eu já estava borbulhando de ideias, etc. E comecei a escrever ali, escrever... E você estava sozinho ou com a família? Com a família. Ah, estava com todo mundo. Com todo mundo, é. Comecei a escrever, de modo que eu voltei para o Rio de Milagres com oito músicas prontas. Isso nunca tinha acontecido. Porque, em geral, eu entro no estúdio com três, quatro. É o que eu preciso para dar o start da história. Porque, cronologicamente, a gravação se dá da seguinte maneira. Você primeiro grava a base, os instrumentos de base, etc. Depois grava os teclados, cordas se tiver, metais, etc. E, no final, você põe a voz. É quando eu faço a letra. Ah, você só faz a letra depois que a música está pronta? É, mas eu já vim de Milagres com oito músicas completas, com letra e tudo. Foi uma beleza, porque eu cheguei aqui no Rio quase de férias. Não tive muito o que fazer. E, além do álbum estar concorrendo, a música no Mundo de Paz também. Também. E ela tem um clipe muito legal. A gente tem um trechinho aqui, ó. Solta aí, Geninho. O trechinho de No Mundo de Paz. Clipe lindo demais. Está concorrendo na categoria Melhor Canção na Língua Portuguesa. E o álbum D como o melhor álbum de música popular brasileira. Ou seja, é um disco muito reconhecido, né? Mas eu estou curioso para saber qual música o Lúcio Mauro separou ali para o nosso número 7. Por favor, pode abrir, Geninho, no telão. Iluminado. É uma música demais. A música é linda, mas ela representa muito, né? Porque no clipe dela, por exemplo, está você com seus filhos, seus netos. Meus filhos e netos, é. Porque essa música eu compus também na pandemia com o objetivo de fazer uma canção que trouxesse alguma luz, algum futuro real para refundar os valores. Estávamos vivendo um obscurantismo imenso, tanto pelo governo como pela própria crueldade da pandemia. E eu queria uma música que trouxesse um alento, né? Eu falo desse alento na música. Eu queria alegria, eu queria felicidade. Essa música foi feita para buscar alguma felicidade que estava faltando. E o clipe passa muita felicidade também. E eu achei adequado passar essa imagem, essa mensagem com a família. Aí trouxe meus netos e meus filhos. É demais ver todos ali, todos perfiladinhos sentados, aí vão alternando, né? O clipe é demais, o pessoal de casa está vendo as imagens. E ver você com seus filhos e aí com seus netos motivou a gente a preparar para você o que o Globolinho está trazendo agora. Aqui no Caldeirão nós temos uma maletolinha que está chegando, olha lá. Preste muita atenção, porque é o seguinte. Eu conversei com o Djavan. A gente falou bastante. Vou tentar controle, né, meu Globolinho. Boa. A gente conversou bastante, mas é o seguinte. Gente, essa maletolinha, ela guarda perguntas confidenciais de uma turma muito esperta, muito inteligente. E eles fazem perguntas que só eles poderiam fazer. Eu estou falando das crianças. Topa responder a pergunta de um monte de crianças, Djavan? Sim, vamos. Vamos lá, vou abrir a maletolinha. Olha que bonitinha. E olha o que acontece aqui, olha. Quando eu aperto esse botão. Eu amo muito esse momento. Vem cá, vem. Pode vir. Vem com o Sted aqui para mostrar para a gente. Isso. Olha. Departamento de Arte fez uma maletolinha com controle remoto. Eu falo, quando eu assinei com a Globo, eu prometi que eu só ia gastar dinheiro da Globo com coisa importante. E eu fiz uma maletola que quando você aperta o botão, ela pula, olha. Viu só? Isso é modernidade, Djavan. É. Estou vendo. Agora é o seguinte, eu vou para a primeira pergunta, tá? Primeira pergunta da Ana Clara, de oito anos, ó. De olho no telão. Djavan, por que sempre que eu vou no restaurante, tem um cara tocando a sua música? Por que sempre que eu vou no restaurante, tem um cara tocando a sua música? É verdade. Aí tem uma historinha com relação ao restaurante que é muito engraçada. Eu fui na Paraíba, eu acho, procurando desesperadamente um lugar para comer, estava com fome, à tarde isso. Aí encontramos um lugar que não tivesse música ao vivo. Exatamente. Esse era o ponto. Mas aí não achamos. Mas tinha um restaurante que era meio assim, retangular. Num canto estava uma banda tocando e o canto de cá estava todo vazio. Eu digo, é aqui. Aí entramos, ficamos ali. Ali. Aí eles começaram a tocar a música minha, né? E a pessoa que estava cantando era igual a mim. Igual. Mas igual. Igual. E ele estava, inclusive, vestido com uma roupa que eu tinha acabado de aparecer na televisão. Igualzinho. Tudo igual. Aí eu digo, gente, mas esse menino é igual a mim. Aí ele... Dei um break. Aí eles vieram para cá para me cumprimentar. Claro. Aí veio aqui, chegou... Quando ele chegou perto de mim, era uma mulher. Era uma mulher, cara. Igualzinho a mim. Eu achei aquilo incrível. Olha, Ana Clara, você tem razão, viu? Sempre que você for num restaurante que tiver música, provavelmente vão tocar a música do Tio Djavan, porque ele é muito bom mesmo, viu? Vamos para a próxima da Larissa, de 9 anos, ó. Vou dar o play aqui, olha lá no telão. Tio Djavan, por que você queria dragão emprestado de seu Jorge? Por que você pediu dragão emprestado para o seu Jorge? Para o seu Jorge. Eu estava desesperado, eu não tinha outra alternativa. Beijo, Larissa. Vamos agora para a pergunta do Luiz Gustavo, de 5 aninhos, ó. Dá o play aqui, de olho no telão. Djavan, você já teve coleção de alguma coisa? Quando você era pequeno, eu já tenho uma coleção. Esse é o meu coleção. Bonitinho. Todas de álbum de figurinha. Ah, eu gostava de álbum de figurinha. É, futebol, flores, tudo, qualquer coisa eu colecionava. Boa, boa, Djavan. Vamos para a da Maria Eduarda, de 6 anos, ó. No telão. Oi, Djavan. Por que Deus fez farinha láctea e deu para os dinossauros? Eles não comem carne. Por que Deus fez farinha láctea e deu para os dinossauros? Até a banda, nem a banda está aguentando essa. Bonitinho, né? É, muito lindo. Eu acho que Deus não tinha o que dar para o dinossauro, porque o dinossauro come muito, então ele fez muita farinha láctea. Fez uma mistureba boa, né, para ir logo de uma vez. Um dia, Maria Eduarda, como a tia Dira falou, você vai estudar as letras do Djavan na sua aula de português. Aí você vai entender mais. Miguel, Miguel de 9 anos, ó. De olho no telão. Meu sonho é ser marinheiro e jogar futebol dentro da marinha. Quando eu era criança, você já sonhava em ser cantor? Sonhava em ser cantor? Não, quando eu era criança, não. Sonhava com o quê? Eu cantava até, mas eu não achava que eu fosse levar isso em frente. Jogador de futebol. Futebol, eu achava que era futebol. Exatamente, exatamente. E para terminar, a Valentina, de sete anos, ó. De olho no telão. Se você fizesse música eletrônica, seu nome seria DJ Havan. Depois do Alok, o Havan. Beijo, Valentina. Certamente, certamente. Esse foi o nosso caldeiro ali. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Tchau, 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 tchau.